O que é que você não consegue orientar aqui? Jantar com gente em roda, trabalhar até o final, muito amado e pouca moda, é excepcional. Mas para bater a bola, reformar o bate-bal, mais ambas para a cachorra, é normal. Mandar o subalter, carregar no ilegal, é como ter frio no inverno, é natural. 10 mil anos de patrões a comerem teus bolhões, que estrutura social, é normal. Levo ao resto eu já estou cheio, é normal. Domingo é dia de passeio, é normal. O teu inferno meu recreio maranhará, só quem pode é que não vem, é normal. Ai, um velho capitão, uma guerra de salão, e já nada fica igual, só normal. Estão com boca do canhão, logo atrás do teu irmão, mas deu no telejornal, que a situação é normal. Levo ao resto eu já estou cheio, é normal. Domingo é dia de passeio, é normal. O teu inferno meu recreio maranhará, só quem pode é que não vem, é normal. Levo ao resto eu já estou cheio, é normal. Domingo é dia de passeio, é normal. O teu inferno meu recreio maranhará, só quem pode é que não vem, é normal. O teu inferno meu recreio maranhará, só quem pode é que não vem, é normal. O teu inferno meu recreio maranhará, só quem pode é que não vem, é normal. O teu inferno meu recreio maranhará, só quem pode é que não vem, é normal. Amém. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pela vossa presença, pessoal. Eu vou ter calor. Estava aqui uma palheta no chão, acabei de encontrar. Obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Vocês é que são. Obrigado. 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 Amém. 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 Eu vou olhar todos os teus vestidos, do meu leis, gotas sim decenas e adiós amigas. Eu sou convencido e sou cheio de conversa. O cabelo é mais bonito, eu ando mais fino a testa. Namorada, maluco, arrota os meus desejos Dois-lhe umas voltas e me cansa-se e desceis A casa em cima do nada, e aí é que eu me revolto Tens uma das tuas, que 20 ou 30 vezes assolam Passear o pé, as pernas bem passadas Tens uma das tuas, que 20 ou 30 vezes assolam A casa em cima do nada, e aí é que eu me revolto Isto em vida não é só outros pipis, outros pipocas Namorada, namorada, namorada Namorada, namorada Namorada, maluco, arrota os meus desejos Tens uma das tuas, calço, falas novo como eu tenho Depensão, EMOS, olha, nas tuas, calço, calço, etc Perna sem testada, depois que há doisізos Tudo e ради mais dentadas 呢retấ, termao, braço, falas de case E aí é que eu me repl蒸ada, кан lado do nada,лorgan, Estão de vida não é só todos pipis, alguns pipocas O que é isso? Aplausos 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 Uma rua mais torna Tradições antigas são pelos passados Os galhos pra guisar não fazem amiga Duas digerinhas e formas de cantar Bichos completados e piadas compridas O seu engenho é da luz à espera Coincendo em solte e descuridão Sem conflito com os solteiros O seu engenho é da luz à espera Coincendo em solte e descuridão Complicas-te a vida Ser desamparado já é nada que importa Pistas que trouxeram o seu corpo familiar Coisa coentinha, baixada de contra Coincendo em solte e descuridão E bens esquecidas não gastam o dinheiro Os galhos ao guisar não gravam contigo Coincendo em solte e descuridão Com 14 mil anos O seu engenho é da luz O seu engenho é da longe Não te exagera Pro cão de vivos à crise estrangeira A CIDADE NO BRASIL Tchau. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já tinha dito várias vezes às duas pessoas que trabalham comigo, quer a pessoa que trabalha na parte dos discos, quer a pessoa que trabalha na parte dos concertos, eu já tinha dito, eu tenho saudades de tocar para bêbadas. Eu não posso continuar a tocar teatros para tocar para pessoas que estão bêbadas e sempre essas pessoas. Obrigado, obrigado por dar meu corpo à missão. Obrigado. 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 E sem problemas, o maior Estado civil Comprometido, quem sabe repetir Que fora é o preferido professor Vou contar a vida toda Toda a vida cruzada Com o pai era o filho da turma Ainda posso contar o país a curar A curação, a escura sempre sempre Com o pai era o filho da turma Ainda posso contar o país e puxar Não há tempo Palmas é para a luta pessoal Tem palmas aos heróis da nação Palmas são Denise e Dom João Palmas são a presidão Sebastião Palmas há infantes, palmas à extensão Palmas há margueses e à inquisição Palmas não nem mesmo que não se gareia Palmas aos fascistas e à emigrafão Chega-me e paga-lhe Que o fio não é ver Este formando a vencer Engalador Chega muito e paga Que o céu não é verde Vem, todo é mögença. O carador chega e paga Que o fino não é verde. Vem, todo é mögença. O carador chega em souvenir paga Que o vinho é verde Vem, todo é mögença. Maradou, chega em souvenir paga Que o vinho é verde. 제�� guardou Chega em souvenir paga E o que também vem, que eu não sei se tudo vai pra cá, se atar lá, se não vai Se não vai, se não vai, se não vai A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A coxerinha tem mal, a carreirinha tem que cuidar Quando passa, não vai dar mudança Quem não diz o seu descanso A mata onde canta, janta A mata onde canta, já vai Caralho! 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 . . . . . . . Boa! Moç... Boa! Boa! Haja vontade de insistir todos os dias, mas com consciência convenço as minhas crianças Juntar-nos todos para voltar no trago-más Quero que toda a gente agir em um estéril para cá É vós, 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 olhos debaixão e o coração fica mais fresco E o de baixo é a bobeira, é o nosso bom cantar Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Que nunca se usou, de caras furtivas, pôs a tua voz mais fácil, e tá na hora da foda, em lâmpidas e linguagens, é amizade e amor, mas não é fundamental, é amizade normal. Dá para desligar aqui estas máquinas que estão aqui atrás dele, só agora, só nesta sombra, só nesta, sombra, só nesta, sombra, só nesta, sombra. Eixi... Vocês não vão se chamando a destes aqui com o caneta. Parece que me tiraram o trão daquilo este sinal. Que nunca cita, numa fase introspectiva, deixo a minha lógica solta. Sabes que vai dar em nada, quando vais para longe. Música 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 Típicos Música cabos, homoplantes, trovícolas, ombros, pescoços e braços, bíceps, tríceps, glúteos e abdominais, géneros, trapézios, peltóias e peitorais, demais, suspiros, roncos, grelhadas, palavras de gozo, que lembram-se, fatos, géneros. Dá-me as tuas mãos e conta-me quando foi que eu não reparei nos teus sinais. Encanto minha décima logo a mim remanescer. Dá-me as tuas mãos e conta-me quando foi que eu não reparei nos teus sinais. Encanto minha perfeição. Admini na 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 perfeição. Lampocos tem uma atitude excepcional, canta-vida... Ah, você chora... Aqui tem eu próprio e diria também Junta-te a nós com o meu que eu cozinhei E há descoço uma besta, mas respondeu E eu sempre vou-te a perguntar Então já... Os culos que não põem Toma todos os partidos Os culos não custa Há sempre um lugar a ganhar Deixa-me ficar Adoro o casarão Olho a posta X Sou aqui para o Face Aí quando falam, todos escutam Quantas vezes todos choram Quando chegam às janelas Até os passarinhos Olha, não importa Chupa-me rápido Droga, peixes mais de cu Só quem é parte Não adora o nome de curso Eu adoro Eu adoro Nós adoramos juntos Porque evitamos Porque o facto Eu te chamo Os culos que não põem Confira-se em mim Quando custa-se em mim Sempre Sempre Vem virar da mim Toda vez a nós Não quero ficar Agora Eu adoro Eu adoro sentir Então Eu adoro Ele não Cسar Nunca Não 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 Obrigada! 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 Cada vez mais perto do fim! Obrigada! Agora tocava-se esse disco todo! Já vi aqui concertos de pop dell'arte que eram assim! Vocês são muito novos! Não percebem esta piada! Isto é uma piada para pessoas mais velas! É uma banda que toca sempre os discos todos! Pronto, eu explico-vos a piada! A sufer! Obrigada! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto